Olha Glauco, eu acho que, e aí também o pessoal que está assistindo, que fez a pergunta, esqueci o nome do companheiro, eu acho que assim, esse tema daria, só isso daria uma live toda, né, então eu vou tentar ser bem breve, porque eu acho que, assim, independente da gente entrar na análise do que aconteceu na Venezuela, no processo das eleições, enfim, quem está certo, quem está errado, eu acho que a atitude do Brasil, ela entra em contradição, o Brasil entrou em contradição com si próprio em dois níveis, o Brasil entrou em contradição com um princípio, com seu maior princípio diplomático, que aliás está na Constituição do Brasil, que diz, o Brasil não interfere em assuntos internos de outros países, ponto, Constituição. O Brasil não é fiscal de eleição de outros países, o Brasil não tem mais legitimidade do que o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela para dizer quem ganhou a eleição e quem não ganhou. Então, assim, o Brasil já começou errado aí, o Brasil não teria, se a gente começar agora a ficar julgando a eleição dos países com que a gente tem relação, isso não vai acabar bem, né, até porque eu não vi ninguém reclamando no Itamaraty sobre o que o Macron fez na França, né, o Macron simplesmente ignorou o resultado de uma eleição nacional, né, rasgando a Constituição, literalmente. Você não vê ninguém no Itamaraty reclamando, dizendo que o Macron é ditador, ou que o Macron, que a democracia na França está sob ameaça, né, então, assim, é complicado essa posição da gente agora ficar fazendo julgamento da eleição dos outros, né. Então, essa é a primeira coisa. A segunda questão, vamos lembrar que quando o presidente Lula foi eleito, eu assumi no primeiro de janeiro de 2023, o que ele anunciou desde então como a prioridade número um da política externa brasileira desse mandato? É a integração sul-americana. Ora, com esse ato, o Brasil enterrou a possibilidade de integração sul-americana. Primeiro que nós já perdemos a Argentina, né, que não volta para essa, para esse nosso desejo de integração, a integração que eles querem é com o norte, né, não é conosco. Então, nós já perdemos a Argentina. Nós, se nós perdemos, perdendo a Venezuela, que é uma das maiores economias do continente, e que, na verdade, teria um potencial gigantesco de ser, né, talvez até a terceira maior economia da América do Sul, se as suas reservas de petróleo pudessem de novo ser exploradas, né, o Brasil, que integração sul-americana o Brasil quer fazer sem Argentina e sem Venezuela. E, olha, estou falando isso, viu, Glauco e espectadores, Antônio, eu não vou nem entrar aqui no mérito da discussão do imperialismo, do papel geopolítico da Venezuela, do ponto de vista das empresas brasileiras, esse veto é um tiro no pé. Porque nós estamos falando de uma economia com potencial gigantesco, que está subaproveitado, porque a Venezuela é alvo intenso de sanções dos Estados Unidos, a economia quase colapsou por causa das sanções. Estamos falando de um país que é a maior reserva de petróleo do mundo, tem 19% das reservas de petróleo do mundo, ou seja, seria um baita nicho de investimento para a Petrobras, poderia investir pesado na Venezuela, então ajudar a Venezuela a voltar, né, a economia voltar a funcionar e, ao mesmo tempo, gerar lucros para a Petrobras, que é uma empresa estatal brasileira. Uma série de setores da economia brasileira de empresas poderiam investir na Venezuela, né, numa triangulação aí Brasil-Venezuela-Brix, né, você imagina o potencial econômico que essa parceria poderia trazer para a gente, para o Brasil e, evidentemente, para a Venezuela. Tudo isso o Brasil jogou na lata do lixo da história com esse veto absolutamente vexaminoso que foi dado em Kazan, né. Então, só por isso já é um absurdo o que o Brasil fez com a Venezuela. Para não falar de toda a solidariedade de todos esses anos, todo o processo do golpe contra a presidenta Dilma, a prisão do Lula, toda a solidariedade que a Venezuela sempre, sempre teve, não titubeou em nenhum momento, inclusive durante as últimas eleições, com as acusações de fraude eleitoral do Bolsonaro, depois com a tentativa de golpe no 8 de janeiro. A Venezuela nunca titubeou em apoiar o Brasil e agora recebe, né, como gentileza, como retribuição, literalmente essa facada nas costas que foi dada em Kazan contra a Venezuela.